Entrando na barragem de Boa Vista, na Paraíba, a água da transposição do São Francisco, momento histórico. Normalmente eu costumo atualizar vocês sobre fenômenos da natureza que impactam negativamente nas cidades e na vida das pessoas. Hoje gostaria de fazer algo diferente e mostrar como a força da natureza pode também ajudar milhões de pessoas quando bem direcionada. A transposição do Rio São Francisco, também conhecido por Velho Chico, teve um projeto com origem em 1985 e tem progredido muito nos últimos anos. O objetivo é garantir água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde a estiagem é parte do dia a dia dos nordestinos. A água já tem chegado e abençoado a vida de milhões de pessoas em 46 cidades do percurso de quase 500 quilômetros em dois eixos de distribuição. E hoje você vai ver como os resultados desse projeto têm levado alegria para as regiões de seca e pobreza e já está colorindo de verde o sertão e levando vida renovada para o solo, animais e principalmente famílias. Fiquem com essas imagens impressionantes da reação das pessoas e das mudanças visíveis por onde as águas do rio estão passando. Continue assistindo essa sequência de filmagens feitas pela população dessas cidades. Eu estou aqui na barragem de Jati, eixo norte da transposição do São Francisco. Veja aqui a barragem de Jati. Essa barragem tem a capacidade para 28 milhões de metros cúbicos. É a primeira barragem da transposição, eixo norte, aqui no estado do Ceará. Para que vai sentir daqui o castanhão em Fortaleza. E as águas estão descendo pelo vertedor. Tiveram que cortar o vertedor aqui, para as águas descer por aqui. E para cá vai sentir daqui a barragem de Atalho. Depois de Atalho, Canabrava, Cipó, Boi 1, Boi 2. Aí segue sentindo aqui a Paraíba, tá bom? As águas descendo aqui com bastante força. Você vê aqui, show de bola, essas imagens que vocês veem aqui. Essa barragem é a primeira barragem da transposição aqui no Ceará. Aí vai sentido o Cinturão das Águas, que vai para o Castanhão e para a Paraíba. E Rio Grande do Norte. Está show de bola, essas águas descendo aqui. Bem legal, como fala minha esposa, Lucileno de Crochê e tudo um pouco. Ali fica a cidade de Jati. A cidade de Jati tem mais ou menos 8 mil habitantes. E fica a 530 quilômetros da capital, Fortaleza. Pronto, pessoal. Estamos aqui, mais próximo à boca do túnel. A gente aqui pode ver a saída da água e o percurso dela em direção à barragem de Morros. Então, é uma riqueza muito grande que a gente está vendo aqui. E se ver a água aqui na região, lugar que não tinha nada, né? E agora temos uma barragem para servir aos moradores. Uma grande riqueza aqui para o município e também para Paraíba, né? O município de São Né de Piranhas e para o nosso sertão paraibano. Onde vai levar a água para diversos reservatórios aqui da região. Inclusive, o açude de Engenheiro Árvores. Olha aí, a água aqui entrando na barragem de Boa Prista, na Paraíba. Água da transposição do São Francisco. Momento histórico. Momento histórico. Volume de água considerável. Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham. Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui nas águas do rio São Francisco. Vocês estão vendo, correndo a água, água bem limpinha. Essa é a água da transposição do rio São Francisco, que passa aqui pelos sítios na cidade de Salgueiro. Hoje a gente está aí dando uma visitada, mostrando aqui esses locais bonitos. E essa riqueza que hoje em dia é as águas do São Francisco, no nosso sertão de Pernambuco. E ó, cenário muito bonito. que está começando a ficar a vegetação toda verde. Oi, gente. Estamos aqui, ó. Estamos aqui nas águas do rio São Francisco. Eu falei para vocês que a gente vinha do ladone hoje. Estamos repetindo aqui esse final de semana legal. E convido a todos, ó. Dá uma olhadinha nessa maravilha que é as águas do rio São Francisco. Ó que cascatazinha ali, ó. Bonitinha aqui no chão. Vocês estão vendo aqui descendo as águas do rio São Francisco. Vamos aproveitar o dia e tomar aquele banho bem gostoso. Ô, coisa boa! De sandália e tudo. Então é lindo aqui o nosso rio São Francisco. Aqui na cidade de Salgueiro maravilhoso. A gente curtindo. Vamos dar um mergulho aí, ó. A sandália... A sandália é indo embora. Com a gente apagada. Então tá bom demais, ó. Ó que maravilha. Até pra cá. E olha o que eu encontrei por aqui. Aí, ó. Os gados aparecendo. E eu vou mostrar. Na TV Vaqueira sempre tem que aparecer um gado na filmagem, ó. Comendo aqui bem... Bem aqui pertinho. Na certa eles estão com sede também, ó. Vem tomar água. A gente fazendo aí umas filmagens. E o gado vindo tomar água no rio São Francisco. As águas do rio São Francisco, como vocês estão vendo. Bem, amigos, este foi o vídeo de hoje com ótimas notícias para o nosso país. Obrigado por me assistir. E aguardo pra ver seus comentários sobre essa bênção que o povo nordestino está recebendo. Um forte abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto